Fundado em 1903, o Grêmio sempre foi conhecido como equipe copeira, guerreira, brigadora. Os jogadores do Olímpico têm amor à camisa, às tradições. Nesse ano, o elenco gremista contou com jogadores experientes, jovens promessas que se tornaram revelações no final da competição. Confira quem foram os heróis da conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil. A meta gremista foi muito bem defendida por Darlay de Deus Hintelhoff. Levou apenas 14 gols nesta Copa do Brasil. Aos 28 anos, Darlay é um símbolo da torcida tricolor. No comando da zaga, tinha um xerife. Mauro Galvão, aos 38 anos, continua mostrando raça e determinação. Nesta Copa, Mauro Galvão teve a companhia de Alex Xavier, Nenê e Marinho. Este, aliás, um leão na partida final contra o Corinthians. Na lateral direita estava Anderson Lima, que além de ser responsável pelos cruzamentos, marcou gols importantes de falta, como este contra o Coritiba. Na esquerda, o ex-tantista Rubens Cardoso ganhou a posição com a contusão de Roger, que só voltou nas finais atuando na zaga. No meio campo, três revelações. Eduardo Costa, formado no Grêmio. Tinga, que veio do Botafogo, mas é de Porto Alegre. E Anderson Polga. Itaqui e Fábio Baiano também estavam por ali. Crisã César de Oliveira Filho, o Zinho, comandou a esquadra azul, preta e branca na conquista do tetracampeonato. No sábado anterior, a decisão foi homenageado pela ESPN Brasil e deixou suas marcas na calçada da fama. Zinho já pronunciava um domingo feliz. Nós no Grêmio estamos vindo num momento bom, a gente conquistou o Campeonato Gaúcho desse ano, o trabalho está sendo muito bom, a equipe está muito unida e o compromisso é difícil, porque a equipe do Corinthians também está num bom momento. Então é um grande jogo, por isso mesmo tem essa atenção toda, mas o Grêmio tem condições de estar preparado para buscar esse título. Na frente, o ataque responsável por quase todos os 25 gols do time. Rodrigo Mendes, Varley, Luiz Mário, que fez os dois gols do empate com o Corinthians na primeira final. E Marcelinho Paraíba, o grande goleador gremista. O comandante do título foi o Gaúcho Tite, grata revelação entre os técnicos. Assim como Felipão, cidadão de Caxias do Sul. Aos 40 anos, este professor de educação física começa a entrar no cenário nacional. No ano passado, ele já havia entrado para a história do futebol do sul do país, quando comandou Caxias na conquista do título gaúcho. No Tricolor, conquistou o estadual deste ano e se consagrou na Copa do Brasil ao garantir vaga na Libertadores do ano que vem. O Grêmio passou por 12 jogos para chegar ao título. Foram 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As derrotas ainda foram nas duas primeiras fases da competição. O Tricolor encarou adversários de peso durante a campanha. Santa Cruz, Fluminense, São Paulo, Coritiba e Corinthians foram derrubados 1 a 1. Vamos ver como foi a campanha praticamente impecável do campeão. Na primeira fase, o Grêmio pegou o Vila Nova Mineiro. A primeira partida foi em Nova Lima, no dia 14 de março. O Tricolor gaúcho, bem que tentou, mas perdeu por 3 a 2. Na partida de volta, uma semana depois, no Olímpico, o Grêmio precisava da vitória para seguir na Copa. Não teve problemas. Uma sonora goleada de 4 a 1 classificou o time dos Pampas para enfrentar o Santa Cruz na fase seguinte. Luiz Mário marcou duas vezes. Zinho e Rubens Cardoso também deixaram. No Olímpico, em 26 de abril, o Grêmio atropelou o Santa Cruz por 3 a 1. O garoto Eduardo Costa abriu o placar. Gol do Grêmio! E Rodrigo Mendes fez os outros dois. Rodrigo Mendes vem a bala rasteira, falhou o goleiro! Gol do Grêmio! Boa bola na área, chegou o Rubens Cardoso, divide com o zagueiro, leva melhor, vem milagres, olha o toque contra Rodrigo Mendes! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Outra vez, Rodrigo Mendes! No segundo jogo, o Grêmio segurou o 0 a 0 no Maracanã e se garantiu nas quartas, 16 de maio. No estádio Olímpico, a primeira partida das quartas de final. Parecia que o karma gremista era enfrentar tricolores. Desta vez foi o São Paulo. Parley fez o primeiro gol aos 10 de jogo. França empatou 5 minutos depois. No final da partida, o zagueiro artilheiro Marinho definiu a vitória dos gaúchos. A segunda partida aconteceu uma semana depois no Morumbi. Em tarde infernal, Marcelinho Paraíba acabou com seu ex-time. Marcou o primeiro aos 28. Um minuto depois, França de pênalti deixou... O São Paulo virou no final do primeiro tempo de novo com França. No começo da etapa final, Marcelinho Paraíba empatou o jogo. Minutos depois, ele fez o terceiro. 3 a 2. O São Paulo estava completamente perdido em campo. Conseguiu ainda um empate com o Alexandre. Mas não segurou a vontade dos gaúchos que marcaram o quarto com o Zinho nesta cobrança de pênalti. 30 de maio foi a data da primeira partida semifinal contra o Coritiba. Jogando em Porto Alegre, o Grêmio conseguiu uma ótima vantagem para cima do adversário. 3 a 1. Varley, Zinho e Anderson Lima fizeram os gols para o Tricolor. Gol do Grêmio! No jogo de volta, em Curitiba, o Coxa precisava vencer por 3 gols de diferença para seguir a final da Copa do Brasil. Não deu certo. O Grêmio se manteve bem na partida e ainda fez o único gol do jogo com o Zinho no segundo tempo. O Grêmio estava nas finais da competição. O adversário foi o Corinthians, que estava empolgado com a conquista do Paulista. Quase toda a imprensa dava o Corinthians como grande favorito à conquista do título. Na primeira final no Olímpico, o Timão dava a impressão que não perderia de forma nenhuma o campeonato. Fez 2 a 0 com o Marcelinho e Miller. Mas a raça característica do Grêmio falou mais alto e os donos da casa foram atrás do empate. Conseguiram com os dois gols de Luiz Mário. A segunda partida foi disputada em 17 de junho. Praticamente 80 mil corinthianos lotaram o Morumbi para empurrar o Alvinegro em mais um título. Mas a torcida esqueceu que do outro lado estava o Grêmio. Confira como foi com Milton Leite. Antônio Pereira da Silva vai autorizar o início do jogo. Serão 90 minutos de bola rolando de emoção. E você curtindo pela ESC no Brasil em todo o país. Marinho está na área, folga também. Vem a bola alta, o toque de Marinho. Gol do Grêmio! Marinho de cabeça! Aí o João Carlos, ele com o Marcelinho paraíba. João Carlos faz ali o domínio. Olha a bobeada do João Carlos. Bola para o Zinho, ele o goleiro vai marcar. Gol! Gol do Grêmio! Zinho! O Zinho pelo meio vai escapando, tocou na frente e vem o Dornei, a batida! Gol! Olha a chegada do Fábio Baiano. Rolou para o Zinho, devolveu o Fábio Baiano, ele o goleiro para a Iba. Gol! Gol do título! O Grêmio é campeão da Copa do Brasil! A pita Antônio Pereira da Silva! O Grêmio é campeão pela quarta vez da Copa do Brasil! Até a pé nós iremos!